Olá, bem-vindos ao Boletim UFPR dessa semana. Essas são as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. A UFPR divulgou que irá reajustar os valores das bolsas de auxílio estudantil. A correção será de 20% sobre o valor anterior. Estão incluídas nessa medida as bolsas de extensão e cultura da Proec, do sistema de bibliotecas, as bolsas de monitoria e licenciar da Prograde, os projetos institucionais da Proec, permanência, auxílio moradia e auxílio creche da Prae. Com o reajuste, o valor das bolsas supera a inflação acumulada nos últimos dois anos. Esse é um dos primeiros reflexos da chegada dos recursos de ampliação das verbas de custeio das universidades públicas, anunciados pelo governo federal no mês passado. Você pode acompanhar os novos valores das bolsas na matéria completa, disponível no portal da UFPR. E a Proreitoria de Graduação e Educação Profissional, a Prograde, lançou uma chamada para todos os cursos da UFPR interessados em participar do Programa Institucional de Monitorias. Serão disponibilizadas até 500 vagas segundo demanda e interesse dos cursos. 20% desse número será destinado para cursos que possuem maior número de reprovações e cancelamentos de disciplinas no ano passado. A medida busca diminuir a evasão acadêmica. O Programa Institucional de Monitorias procura aprimorar o processo de ensino e aprendizado pela promoção de uma formação complementar aos estudantes, ajudando a promover reforço na aprendizagem de temas de sala de aula e atividades de monitoria de disciplinas. O edital da chamada, destinado à proposição de projetos pelos cursos, está disponível pelo QR Code logo abaixo. Um olhar retrospectivo sobre as notícias de jornal de determinados períodos históricos podem revelar aspectos não percebidos anteriormente sobre determinado assunto, revelando estigmas e preconceitos. Compreender a maneira como o governo militar gerenciava e entendia as políticas públicas sobre o uso de drogas é o que moveu a pesquisa de Júlio César Rigoni Filho no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPR. Segundo ele, a ideia da criminalização do uso de drogas estigmatizou as pessoas mais pobres e os jovens. Isso tem reflexos diretos na maneira como o tema vem sendo tratado por governos posteriores. Você pode ler mais sobre essa pesquisa, que analisou matérias jornalísticas da época, no site da revista Ciência UFPR. O link está logo aqui abaixo. E o novo episódio do Ciência fala do acesso à documentação do ensino formal no Brasil. A partir do trabalho de pesquisadores da UFPR, se tornou possível que ex-alunos de duas instituições privadas que fecharam as portas nos últimos anos em Curitiba tenham acesso a documentos relacionados aos cursos, como emmentas, históricos escolares e até mesmo os diplomas. Acompanhe essa pesquisa, que fala sobre a Ciência da Arquivologia no programa completo, disponível no YouTube da UFPR TV. E o boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Mais uma vez, agradeço a sua audiência. Um grande abraço. E aí E aí E aí Obrigado.